O Machete de Maputo recebeu o ferroviário de Nampula na abertura da quarta jornada de Moçambola 2023 e os militares estavam sedentos de vitórias perante uma equipa que seguia na segunda posição da tabela classificativa. Por isso, os pupilos da Bineiro Saka entraram com o cano apontado para o ataque, obrigando muito trabalho para a defensiva e para o guarda-redes Chavito dos Achinenes, que foi obrigado a defesas apertadas. Quando não fossem remates na entrada da área de baliza, era através de bolas paradas que os militares causavam calafrios à equipa de Antonino Muxanga, que teve que agradecer o nulo que se assistiu ao longo da primeira parte. Na segunda parte, a pressão dos militares continuou. O guarda-redes Chavito foi uma barreira intransponível e a corrigir os erros dos seus colegas da defesa que permitiam remates à boca da baliza. O perigo continuou a rondar a baliza dos Achinenes, como neste livre, que não entra por pouco, com a bola a ser desviada primeiro por uma defesa e depois pela base do posto da baliza de Chavito. O golo inaugural da contenda foi apontado após uma excelente combinação pela direita, que culmina com o remate de Xabinza, que aparece sem marcação a rematar com toda tranquilidade para o fundo das redes, fazendo 1 a 0. Vantagem merecedora para a equipa militar, alcançada aos 80 minutos. O Machete continuou a desbobinar o seu futebol pela ala direita, de onde surge mais uma assistência, outra vez para a Xabinza, que remata sem contemplações. Fuzilou a baliza de Chavito, que nada poderia fazer para travar aquele remate, que colocava o resultado em 2 a 0. Estavam jogados 85 minutos. O golo de honra do Ferroviário de Nampula surgiu aos 7 minutos da compensação dos 90, quando Telinho tirou um remate defendido para frente pelo guarda-redes militar e Mário Sinamunda apareceu na recarga a rematar para o fundo das redes, fazendo o 2 a 1. Tento que apareceu muito tarde e não permitiu uma reação dos visitantes, pois logo a seguir a partida terminou, confirmando-se a primeira vitória do Machete de Maputo, neste regresso ao Moçambola. Entramos contra o outro, tivemos uma equipe muito ofensiva, tiramos muitas oportunidades do jogo. O resultado peca por ser escasso, mas já é para benzar os miúdos, porque soubemos sofrer, mas soubemos fazer valer. Triste porque sofremos um golo infantil que não deviam ter feito, mas vamos continuar a trabalhar. Acredito eu que daqui a mais duas semanas já teremos uma diagem muito melhor. Já vinha dizendo isso que dentro de um mês teremos uma diagem espetacular. Eu gostaria de saber, estamos a crescer e vamos continuar a trabalhar. Primeiro, dar os parabéns à equipa por ter jogado, mas não gostei do jogo, não houve intensidade, principalmente na primeira parte. O adversário denotou muitas fraquezas e nós não soubemos aproveitar. Fomos muito precipitados, fizemos fazer o futebol direto, o que não é a nossa panagem. Mas a segunda parte, começamos muito bem, mas os erros continuam a acontecer, os erros defensivos e o adversário aproveitou e aproveitou bem.